O Brasil quer fazer reforma política. Você pode escolher qual reforma política nós vamos decidir aqui na Câmara. Você está debatendo sobre financiamento público de campanha. Está debatendo sobre como deve ser organizado o Senado, a Câmara, as instituições do país. Nós vamos, em 90 dias, elaborar uma proposta de reforma política para o Brasil. Você pode ajudar a decidir. Venha participar do debate. Envie as suas propostas, que eu, como coordenador do grupo de reforma política, vou acolhê-las, vou dar conhecimento das suas propostas para os deputados e vamos debater a sua proposta aqui na Câmara. Participe. Envie. Participe. Acesse o portal e Câmara. É a democracia. Ah, participe. É a democracia. Acesse o portal e o é. É a democracia. É a democracia. Esse e-mail. Participe. Participe. Acesse o portal e-democracia. E lá entre em reforma política e envia a sua proposta.